Olá, hoje é segunda-feira, 27 de março. Confira comigo os destaques do Notícias de Caxias, segunda edição. Polícia investiga assassinato a tiros na Vila São José. Ação policial efetua prisão, apreensão de menor de idade e de drogas no Bacuri. A polícia civil agora apura o envolvimento deles com o tráfico de drogas. Moradores do Castelo Branco reclamam do desperdício de iluminação pública no bairro. A luz dos portos de Caxias, aí vem um absurdo, a energia não tem abatimento de nada, só a energia caro pra nós. Prefeito Ferdinando Coutinho inaugura creche em Matões. Todo mundo vai estudar na creche, são 600 alunos nessa creche, são 12 salas de aula. O NC2 começa às 7h20 da noite na TV Sinal Verde. O NC2 começa às 7h20 da noite na TV Sinal Verde.